Vamos dar início ao sorteio da Taça Nacional Feminina Sub-19. Vamos então começar com a série A, que os clubes participantes são Paredes, Lanque, Vila Verden, Sado, Braga B, Mirandela, Vitória Sport Clube e Rio Abso Duque. Nesta série foram dados os apelidados aos clubes de escolherem posição na matriz e foram escolhidas as 5 posições. 1. Paredes e Braga B 4. Lanque, Vila Verden, Sado e 6. Mirandela. Assim sendo, vamos ter que proceder ao sorteio primeiro da posição número 1 e, portanto, o clube que será retirado ocupará a posição número 1 da matriz. A, D, Paredes. Portanto, permanece o Braga B no pote. Vamos juntar os restantes clubes e vamos então proceder ao sorteio das restantes posições, começando com o número 2. Vitória S. C. Sado Vitória S. C. Sado Número 3 Rio Abso Duque Rio Abso Duque E, por fim, número 5 Braga B Assim sendo, o resultado do sorteio da série A é o seguinte. 1. Paredes 2. Vitória S. Corte Clube Sado 3. Rio Abso Duque 4. Lanque Sado 5. Braga B E 6. Mirandela Passamos agora para a série B, com os clubes participantes são Vila Real Castelo Maia Parada Valadares Gaia Nespreira E Viseu 2001 Nesta série foram escolhidas as 5ª posições 4 Nespreira 6 Vila Real Vamos então a sortear as restantes posições, começando com o número 1. Viseu 2001 Viseu 2001 Número 2 Parada Parada Número 3 Valadares Gaia Valadares Gaia Vamos confirmar o último clube na posição número 5 Castelo da Maia Castelo da Maia Assim sendo o resultado do sorteio da série B, é o seguinte 1 Viseu 2001 2 Parada 3 Valadares Gaia 4 Mirandela 5 Castelo da Maia 6 Vila Real Passamos agora para a série C, com os participantes são Nege Guarda Cadima Bairro Valongo e Vidreiros Nesta série foram escolhidas as 5ª posições 1 Bairro Valongo 2 Nege 3 Cadima 4 Guarda Guarda e Vidreiros Portanto, vamos sortear a posição número 4 Que nos dará também quem é que ocupa a posição número 5 EFF Guarda EFF Guarda Portanto, vamos então confirmar a posição número 5 Guia de Vidreiros Guia de Vidreiros Assim sendo o resultado da série C, é o seguinte 1 Bairro Valongo 2 Nege 3 Cabima 4 EFF Guarda 4 E 5 Vidreiros Passamos agora para a série D C, cujos clubes participantes são Academia, Leiria, Oriense, Abos Francos, São Pedro e Alverca Nesta série foi escolhida apenas uma posição pelo Alverca Coco para a posição número 5 Vamos então proceder ao certeiro das restantes posições Começando com o número 1 Academia, CCM e Leiria Academia, CCM e Leiria Número 2 Ados Francos Número 3 Oriense Oriense Vamos então confirmar o último clube na posição número 4 São Pedro São Pedro, assim sendo O resultado do sustento da série D é o seguinte 1 Academia, CCM e Leiria 2 Ados Francos 3 Oriense 4 São Pedro 5 Alverca Passamos agora para a série E C, cujos clubes participantes são Sintrense, Rio de Moura, Richói e Mercês Pastéis da Bola, Damaense e Amora Futebol Clube Nesta série foram escolhidas as quintas posições 1 Pastéis da Bola 4 Sintrense 5 Damaense Vamos então proceder ao sorteio das restantes duas posições Começando com o número 2 Rio de Moura, Richói e Mercês Rio de Moura, Richói e Mercês Número 3 Amora Amora Assim sendo o resultado do sorteio da série E é o seguinte 1 Pastéis da Bola 2 Rio de Moura, Richói e Mercês 3 Amora 4 Sintrense E 5 Damaense Passamos então agora para a série F A última série a ser sorteada Os clubes participantes são RP, Futebol Clube 1 Lusitano, Guia, Ferreiras e Marítimo Olhanense Nesta série foram escolhidas as quintas posições 1 Marítimo Olhanense 3 Lusitano e 4 Ferreiras Vamos então sortear as restantes duas posições Começando com o número 2 Guia Guia Vamos confirmar o último clube da posição número 5 RP RP Assim sendo o resultado do sorteio da série F É o seguinte Marítimo Olhanense Na posição número 1 Número 2 Guia Número 3 Ginásio Lusitano Peço desculpa Número 4 Ferreiras E número 5 RP Assim sendo o sorteio da primeira fase da Taça Nacional Fimina Sub-19